Dia 6 de julho, 7 e meia da noite. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug, Alia. Graças a você, a caixa dos Miraculous é finalmente minha. Eu não devia ter deixado o Miraculous da Ramota com a Alice. Pode falar rapidinho? Desculpa, Nino. É só entre a Marinette e eu. Alô? Rena Rouge, eu sou Shadow Bob. Marinette? Não! Alia, toma cuidado! Se quer que isso pare, só precisa me entregar, seu Miraculous. Get Noir! Cuidado! Chiki, Talc, combinar. Big Bug? Não! Pegue a Bug! Bum, marble. Pseus popsic attempting a R� hunté a boa hora de eneralı. Tchau, eu tenho amigmas que abrazate o tomachte e te amova. A CIDADE NO BRASIL